Oh meu amor, não fique triste, saudade existe pra quem sabe ter, minha vida cigana me afastou de você, por algum tempo vou ter que viver por aí. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa madrugada pra galera da madrugada. Começando mais um vídeo aqui no canal, e gente, hoje eu tô assim, cheia de rolê adulto pra fazer, pra resolver, sabe quando você junta um dia de rolê adulto pra resolver as coisas num dia só? Quando tá aqui, linda se espreguiçando, a Rose, e a última vez que eu deixei, Rose tá ali. Ela não está no sofá, ela está bem aqui. E não, ainda não desmontei a árvore de Natal, vamos ver se eu ronimo e desmonto hoje, mas eu tenho que sair de casa, gente, que eu quero, vocês sabem que quando eu tenho um monte de rolê pra fazer, eu gosto de começar logo o dia treinando, e de academia eu vou resolver minhas coisas. Mas é isso, tudo isso pra eu falar aqui, bora pra mais um vídeo. Prometo mostrar meus bebezinhos mais, né, Fluffy? Quando eu voltar, tá? Mas mamãe vai tentar resolver logo tudo na rua. Lindo! O sol tá lutando pra sair, né? Vem ser esses dias nublados, mas hoje realmente vai ser sol. Ele tá lutando ali. Gente, choveu muito esses últimos dias, fizeram dias assim mega nublados, mas hoje, graças a Deus, tô com previsão de sol, e como vocês sabem, eu gosto de começar meu dia treinando. E é isso, vou meter um treinão de perna que eu estou focada. Gente, eu tô foca, vocês não tem noção. Eu tô foca, os gominhos vêm. Finalizando o treino aqui, vou fazer só mais uma série de duas formas de agachamento e pro meu oculista. Vocês não tem noção de quanto eu tava precisando um dia, assim, gente, de sol quente. Vai ter bronze hoje sim, porque sim. Como eu falei pra vocês, eu tenho um oculista. Eu falei pra vocês, eu tenho um oculista, né? E aí, do oculista, eu não sei se eu já faço logo minhas compras pro Walmart, ou se eu vou na corte da minha cidade, mas lá deve ser super rápido, que eu tenho que, aqui nos Estados Unidos, a gente paga a placa do carro de acordo com o nosso sobrenome, e o meu é agora em janeiro. Ah, vou fazer, tem que fazer isso. Vocês piscaram, eu tô aqui no carro, gente. É no estacionamento que eu tô, preciso tomar meu pós-treino e tentar me recompor um pouquinho, pra ninguém me ver toda descabelada em público. Mas vocês sabem quando vocês treinam e vocês saem do treino, já sentindo o treino? Tô assim, que eu tô realmente pegando pesada toda vez que eu vou na academia, até meu braço tá doendo do treino, do braço de ontem. Ai, gente, eu tô toda dolorida. Mas é isso, tomar meu pós-treino e resolver meus rolês sem tá passando fome. Vocês piscaram, gente, eu tô aqui no Walmart. Que dia mais maravilhoso pra tá fazendo uns rolês na rua. Adoro. Ai, gente, tô aqui no oculista. Ai, eu tenho que preencher esse formulário aqui, que é das minhas informações e do meu plano de saúde, né? Ai, eu vou fazer isso. Terminei a consulta. Ai, eu tô olhando a armação, gente. De lente nova, né? Porque eu vou trocar meu óculos. Ai, gente, tava uma luta aqui, mas a menina que me atendeu foi. Super maravilhosa. Eu tava em dúvida em alguns. Eu tinha gostado muito desse da Ray-Bom, só que ele tá meio grande pro meu rosto. Aqui são as outras opções que eu tinha gostado, mas eu vou levar hoje esse daqui. Que depois eu mostro pra vocês. Mas ele é um pouquinho mais diferente do que, por exemplo, né? Do que eu tava usando, que era bem preto. E talvez eu compre esse daqui, mas como minha visão ainda tá meio estranha, eu volto outro dia pra testar ele. Mas eu vou pedir esse daqui. Gente, tô comprando algumas coisinhas, né? De... Não tô precisando de muita coisa, não. Mas agora eu tomo café, né? Com leite, então eu tô precisando de açúcar. E eu gosto desse daqui. Desse brown sugar. Esqueci como açúcar mascava, acho que fala no Brasil. Tô definitivamente precisando de mais tempero também. Outra coisa que eu tava precisando, gente, é de sal, cebola em pó, lemon pepper e alho em pozinho também. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu com aquele suco que eu gosto. Simplesmente não sei. Porque é dessa marca aqui. E eles nunca mais, gente, nunca mais tiveram o suco que eu gosto. E aí eu tenho substituído com esse daqui. Agora eu tô em dúvida se é esse ou se é esse. Agora eu não lembro. Eu acho que é esse. O pineapple with mango. Ai, gente, nem lembro se era esse. Mas vai esse. Vou levar os dois porque eu, de fato, não lembro qual foi o que eu comprei. Aí eu peguei leite e peguei esse daqui também, que é pra botar no café, né? E é isso. Até agora é isso. Vou pegar algumas outras coisinhas. E não tava precisando de muita coisa, não. Outra coisa que eu vou levar também, gente, é queijo. Eu vou testar levar esse tamanho aqui, sabe? Porque eu confesso que eu gosto de comprar esse tamanho. Mas acaba que aos poucos ele vai ficando ressecado, tipo, velho. Porque é muito queijo, sabe? Então eu vou testar esse daqui, que é, tipo, a metade. E ver se é melhor. Provavelmente vai ser melhor pra mim. Eu não sou muito de fazer mais misto quente. Antes eu fazia muito, né? Só que é bom ter de vez em quando. Eu acho muito prático quando eu tô com, sabe? Querendo comer alguma coisa na pressa. Tô com preguiça. De fazer misto quente. Então tô levando esse presunto, que é o presunto que eu gosto. É queijo e preciso pegar mais algumas coisinhas. Eu tenho um tempinho que eu não compro essa carne pra fazer... É... Aquela carne que eu já mostrei pra vocês eu fazendo. Aí eu vou levar carne pra preparar, né? Pra semana de trabalho. Então eu gosto de fazer marmita com essa carne. E agora tá faltando vegetais. Tô aqui escolhendo algumas verduras. Verduras, né? Que vocês falam. E... Tá difícil achar o que é verdinho, né? Eu sei que a diferença deles é o ponto de maturação. Mas... Não tá. Tipo, geralmente no kitzinho tem a verdinha. A vermelha e a amarela, né? Só que... Não tô achando. Só tô achando... Esse kitzinho aqui. Que vem. Mas... Não vem o verdinho. Eu gosto quando vem o verdinho. Bom, aqui do Marte era só o que eu tava precisando mesmo. Era repor algumas coisinhas pra semana. E o resto eu tenho tudo em casa. Então é isso. Partiu pagar. Mentira, gente. É... Como o meu... Eu plantei cheiro verde, mas ainda não cresceu. Eu tô pegando. Eu não botei nada ainda naquelas... Plásticozinha. Eu vou botar depois. E é isso. Agora sim. Partiu pagar. Só porque eu falei que eu não... Que eu não tinha... Que não tinha, né? Aqui tem, gente. Só que ele tá nessa área aqui, ó. Quando eu tava indo embora, eu vi que eles tinham algumas coisas pra cá. Então eu vou levar. Porque, gente, eu não sei. Eu gosto de comida feliz. Então eu vou pegar um desses. Bem grande. Porque a gente paga pela unidade. Então quanto maior, melhor. E é isso. Agora sim. Prometo. Partiu pagar. Mostrei exatamente tudo que eu comprei. E as comprinhas estão dando o quê, gente? 55 dólares e 96 centos. Tô saindo do Walmart agora. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou na corte. Na corte da minha cidade. Pagar a minha placa. Porque daqui a pouco vai vencer. Então fazer isso, né? Antes que eu esqueça. Aí outra coisa. Tem que abastecer. Não posso esquecer. Seis piscaram, gente. Acabei de chegar na corte da minha cidade. Aqui que a gente faz um monte de coisa. Tira habilitação. Renova a placa. É isso. Meu Deus. Que dia mais lindo. E essa moto aí? O que tá acontecendo com essa moto? Gente, parece que tá fechado. Mas eu acho que não tá, não. Tem um estacionamento alatado. Isso aí, não. Não tem quase ninguém aqui, gente, ó. Eu só... Ai, meu Deus. Esquece. Basicamente, não tem ninguém. Tem três pessoas. Eu sou a próxima. Minha vista tá começando a ficar clara de novo. Zero fila, gente. Foi super facinha. Nossa, hoje tá ventando. Porque daqui que eu chego o horário de eu sentar pra pegar um sol, que eu vou, gente, não tenho. Eu tô sentindo falta de pegar um sol e pegar uma vitamina D mesmo. Tem muito tempo que eu não faço isso. Só que tá ventando muito, então não tá, assim, sabe, quente. Porque tá fazendo uns de 20, 18, 19 graus. Aí agora eu tenho que parar pra abastecer. Vai ser vento, gente. Eu vou pegar sol. Mas eu tô com fome. Tem que cozinhar. Comida. Comida, comida. Eu tava botando as tranqueiras no carro. Mas aí, tipo, eles te dão um negocinho, assim, pra você botar, sabe, atrás na placa. Pra dizer que tá em dia. Aí eu vou fazer isso. E antes que vocês me perguntem, porque eu realmente esqueci de falar, né? A gente fica na ótica meio que querendo escolher o óculos certo, tudo certo. Eu esqueci de falar pra vocês quanto deu na ótica. Deu, eu pedi com a lente que faz a mesma coisa com o Transition, né? Que muda de cor no sol porque eu tenho sensibilidade à luz. E foi 187 lá na ótica. Meu plano, ele cobre até 140 na armação. Então, eu comprei uma ação da Vogue. Eu paguei só um pouquinho a mais. Porque era um pouquinho mais cara do que o que o seguro cobre. Mas foi uma... Foi pouco. E depois... Aí a lente, né? Então, deu 186 e pouco. Mas é isso. Antes que vocês perguntem quanto foi o óculos, foi 186 e pouco. E a primeira vez comprando óculos aqui. Esse daqui eu comprei no Brasil. E o outro eu comprei quando fui no Brasil, mas eu não gostei daquele outro. Eu gosto desse, mas já tá... Tipo, não é o grau que eu tenho, sabe? Tá mais do que na hora de trocar de óculos. Antes que eu esqueça também de falar. Pra renovar a placa do meu carro, a gente tem que fazer isso, né? Uma vez por ano. É... Foi 104, se eu não me engano. Foi 104 ou 107. Alguma coisa assim, gente. Se é adulto, é caro, né? Ó, comprei óculos. Comprei com supermercado pra semana, coisa basiquinha. Porque eu já tinha feito compras grandes um dia desses. Aí vou encher o tanque do carro, mais 70 dólares. Só hoje aí, gente. Rolê, assim, de manhã, 500 dólares. 500 dólares. Enchendo o tanque. Nesse dia maravilhoso. Põe aí mais uns quase 70 dólares, gente. Pra encher o tanque. Mas sério, hoje tá fazendo um dia muito, muito lindo aqui. Tô amando, apaixonada. Tá perfeito. Ó, gente, eu tô aqui com as peppers que eu comprei. Como é? Pimentão. Tô com os três. Eu vou cortar eles todos e vou preparar. Vou deixar uma vaselinha todo preparado. Porque senão acaba esquecendo e estraga ou fica ressecado. Então já vou ajeitar isso. Botei essa panela pra esquentar. Porque tem que ser uma panela grande. Aí eu não comprei muita coisa, né? Inclusive, era esse daqui que eu tinha em casa. Que meio que imitava o gosto do outro. E eu tô guardando as coisas, né? Que eu comprei. Eu não comprei muita coisa, gente. Eu comprei pouca coisa. Isso daqui eu vou já tirar e já botar no meu negocinho ali de açúcar. Pro café. E tô tirando coisa que eu já tinha arroz pronto. Aí eu preciso botar isso no fogo. E eu acho que eu vou esquentar. Pera aí. Pera aí. Enfim, gente. Terminei de cortar todos os vegetais. Cortei tudo, tudo. Não deixei nada pra depois. Vou preparar tudo agora e vou botar numa vaselinha. E comendo aos poucos. Porque sim. Porque querendo ou não, demora muito pra ficar no ponto que eu gosto, sabe? Então vou deixar aqui dando uma amolecida, uma fritada. Pensa na fome que deu, gente. Olhando essa peça pronta. Olha que carne deliciosa. Aí eu vou dar uma cortada. Os vegetais estão prontos. Tá pronto não. Tá quase pronto. Mas, gente, olha isso. Eu amo comidinha assim. O que é essa carne, gente? Eu acabei de provar. Tá muito, muito gostosa. Sério. Aí eu vou cortar ela assim, sabe? Em tirinhas. Resolvi cortar toda a carne, gente. E botar aqui. Vou deixar uns 10 minutos. Querendo ou não, sai o gosto da carne pros vegetais e dos vegetais pra carne. E acaba que fica mais gostoso, né? Então vou deixar cozinhando uns 10 minutinhos. E é isso. Daqui a pouco tá tudo pronto. Não dá pra ver direito, gente. Mas aqui tem feijão. Vai ser pra nossa janta mesmo. Não vai ser pra agora. Então... Mas eu vou deixar não pra janta também somente. Mas pra marmita dos restantes dos dias. Então tô fazendo feijão. A carne tá quase no jeito aqui. E é isso. Botar feijão no fogo. Gente, como eu falei pra vocês. O feijão é só pra nossa janta mesmo. Não é pra agora. Muita fome pra esperar. Então é isso. Eu comi assim, bem basiquinho mesmo. Sumi. Sumi, gente. Nem lembro qual foi a última coisa que eu vloguei. Mas eu fui gravar vídeo respondendo perguntas. Porque eu tinha aberto uma caixinha. E não tinha respondido. E eu fui responder vídeo. Editei. Subi pro canal. Enquanto eu tava editando. Eu fui lá fora pegar um pouquinho de sol nas pernas. Mas a gente tava ventando muito ainda. Tava muito frio. Não aguentei ficar muito tempo. Aí o feijão ficou pronto. Eu fui fazer marmita. Que eu deixo a marmita dos três dias. Eu já falei pra vocês que eu tô trabalhando sexta, sábado e domingo. De cinco às cinco. Então eu deixo marmita prontinha. Tava fazendo marmita. Aí eu fui ligar pra minha família. Tava falando com a minha família agora. E eu cansei, sabe? Tipo, cansei. Eu tô... E vou tomar banho, gente. Aí depois que eu sair do banho eu vou separar tanto a minha roupa de academia. Quanto a roupa que eu vou pro trabalho amanhã. E... É isso, gente. Eu sumi, sumi. Mas eu tava adiantando umas coisas. Porque eu tô ligada nos dias e vinte desde que eu parei. E... Por mais que agora eu esteja trabalhando só três vezes na semana. Eu trabalho turnos de doze horas. Então sexta, sábado e domingo. Tipo, é uma loucura. Fora que além de eu trabalhar de cinco às cinco da manhã. Eu vou pra academia. Então eu acordo três da manhã. Aí eu vou pra academia. Da academia eu vou pro trabalho. Do trabalho eu vim pra casa. Então assim, são três dias que realmente eu... Sabe? Tô realmente trabalhando. Então é menos tempo. Assim, menos tempo trabalhando fora de casa. Mas os dias que eu tô no trabalho, eu tô no trabalho. E é isso. Eu vou tomar banho e finalizar algumas coisas aqui pra amanhã. Fluffy. Gente, o Fluffy tem uma mania de querer beber uma água que acumula ali. Rose tá ali. Ó como tá lindo o fim de tarde aqui, gente. Tá muito, muito, muito lindo. Fluffy, menina, deixa eu mostrar o fim de tarde. Tá lindo, gente. Tá começando a escurecer mais tarde. Ó que lindo. Mas ainda tá bem carinha de inverno, né? Mas não tá frio, não. Assim, tá fazendo uns 18 graus. Não tá frio, frio, não. É o que eu quero dizer. Rose tá ali, doutor. Fluffy, menina. Ai, gente. O Fluffy quer vir pra essa água aqui, gente. Acumula uma água bem aqui e ele quer beber. Não. Não. Não, não, não. Hum. Não, Fluffy. Menino. Gente, eu não sei que diabos que ele gosta tanto dessa água. Não. Isso. Ó, gente. O arroz que eu tinha, deu pra fazer duas marmetas. A de amanhã e a de depois de amanhã. Aí, o que que eu vou fazer? Como não ia ter a do terceiro dia, que é o dia que eu tô mais cansada, eu vou aproveitar que eu não tô tão cansada hoje, né? Comparado aos dias que eu trabalho. E vou deixar o arroz pronto. Ah, essa é a carne que eu fiz mais cedo. Vou fazer o quê, né? Vou guardar. E, assim, tá tudo basicamente lavadinho. Tudo ajeitando, né? Tô guardando tudo. Guardando o feijão que eu fiz. Enchendo garrafa de água. Lavando um negocinho de pós-treino, né? Meu mini liquidificador. Mas, assim, já tá tudo no jeito. Eu preciso terminar tudo pra poder descansar, gente, que eu durmo cedo. Aqui, ó, já tem um azeite e alho fritando. Bom, guardei a carne. A carne tá guardadinha. E vou botar pra dar uma fritadinha aqui o arroz. Aí, depois que ele tá bem crocantezinho, eu jogo água. Vocês não têm a noção da felicidade desse momento. Não estava com muita fome ainda, então fiz um misto quente. O Fluffy tá aqui. Ele tava me olhando cozinhar. Botei um pouquinho de suco. Olha a princesa Rosie. Mamãe já tá quase chegando aí, tá bom? Linda. Pra ficar de preguicinha juntas. Tô ligando a TV, gente. Eu vou assistir esse programa aqui de televisão que eu tô amando. E não sei se tem em algum canal do Brasil. Mas ele é muito bom. Gosto, gosto. E é isso. Eu já desliguei tudo aqui na cozinha. Vou lanchar, assistir uns episódios. E vou dormir, gente. Eu sei que geralmente eu encerro vídeo na cama e tudo. Mas eu ainda não vou pra cama. Não vou pra cama mesmo. Vou ficar aqui na sala. Só que eu não vou fazer nada mais vogável, gente. Já terminei tudo que eu tinha pra fazer no dia. Fiz até mais do que eu tava assim, sabe? Na minha cabeça pra... Eu tive mais disposição do que eu tinha planejado. E é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque amanhã eu acordo 3 da manhã. Pra ir treinar. Então eu só vou assistir um ou dois episódiosinhos desse programa de TV que eu gosto. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.